Alhamdulillahi lalaihi adana ali hada'u wa'a kunnalli adadiy ala 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 ala. Meus irmãos, eu estava a pensar o que é que havermos de falar, com tanta coisa que temos, desde os temas correntes, sociais, políticos e do dedinho também, mas depois achei que pronto, Todos os outros temas são longos demais, o tempo é muito curto, vou falar alguma coisa sobre o Iman, que é a base, a essência da nossa existência. Nós temos dois termos no Sharia, e vocês conhecem os dois termos, mas talvez muitas vezes não conseguem diferenciar em termos. É o DIN, é o Iman. DIN, posso dizer em poucas palavras, DIN é o sistema, sistema prático, é o DIN. Iman é algo diferente, separado do DIN, Iman podemos considerar que é a crença no DIN, crença no DIN. Portanto, DIN, quando digo que DIN é o sistema prático, quer dizer que Allah, depois de criar a nós todos, quis que nós, aqui neste mundo, vivêssemos em conformidade com a vontade dele. Então para tal, ele começou a enviar os profetas desde o tempo de Nuh a Lai Salam. Adam até Nuh, Adam também foi profeta, mas diz-se que naquela época a maior concentração entre Adam e Nuh era mais para ensinar às pessoas a realidade da vida, o que é para se comer, o que é para não se comer, o que é para se fazer, o que não é para se fazer. E depois, não só, até Nuh, não havia divergências. Toda a gente praticamente seguia o mesmo DIN, a mesma maneira. O Salado no Corado diz, As pessoas eram um único UMAT. Mas depois, quando começaram a surgir divergências no DIN, quer dizer, na maneira de ser, na maneira de crer, nesse DIN, diz-se que o primeiro Nabi para tal foi Nuh, a Lai Salam. O sistema, o DIN, começou a partir de Nuh. E é por isso mesmo que em muitas partes do Coran, Allah quando menciona esta Ait, outra parte do Coran, quando diz, Veja esta Ait, é muito interessante, Diz que Allah instituiu para vocês o mesmo DIN, que tinha instituído para Ibrahim. Portanto, isto já é um sistema que já vem de trás. E podemos dizer que, com a vinda do profeta Muhammad, Allah completou esse sistema, completou esse DIN. Veja, no Coran diz, Al-Yawma, Aqmaltu lakum DIN-akum. Veja, Allah vai ligar esta Ait com aquela Ait. Shara'a lakum minad-dini. Ma wasabihi, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, anakabur al-Mushu. Tinha começado desde aqueles tempos. E, completou-se com a vinda de Muhammad, Sallam. Al-Yawma, Aqmaltu lakum DIN-akum. Hoje eu completei para vocês o vosso DIN. Portanto, o DIN está completo. Segundo o Coran, o DIN está completo. Não há possibilidades, ou não há lugares, para aumentos, ou diminuições, enxertos, ou qualquer coisa. por isso é que a gente sempre bate com o pé e diz que não, DIN está completo. No DIN não há adições, não há diminuições, não há nada. E é por isso mesmo que o profeta de salvação condena as inovações, as práticas. quer dizer, porque DIN está completo. Já não há mais lugar, não há espaço. Mas depois temos o Iman. Iman, todos nós temos Iman. Nós, quando estávamos a estudar, ainda eu lembro, quando estávamos em Buhari. O Iman Buhari tem uma divergência com o Iman Abu Anifa, nesta coisa de Iman. se o Iman aumenta e diminui. Buhari até tem um capítulo e põe mesmo o título Iman e as Idoanus. Iman diminui também, aumenta também, diminui também. É preciso procurar momentos para aumentar o Iman. Há momentos em que o Iman está no grau mais baixo. É quando a pessoa, às vezes, desleixa-se, não cumpre com as suas obrigações e pratica algum pecado, ou qualquer coisa. É porque o Iman está em um nível muito baixo. O Iman Abu Anifa tem outra opinião. Diz que o Iman em si, o Iman em si é uma unidade. Não aumenta nem baixa. Mas pronto, nesta questão, o Iman Buhari tem a sua opinião. Eu acho que, mesmo os Hayats do Coran, também, apoiam a posição de Iman Buhari. Porque toda a parte do Coran, Allah fala de Asda do Iman, Ma Iman. Ais do Coran utilizam o termo de aumento e diminui. Aumento e diminui. Embora o Iman Abu Anifa tenha interpretado aquilo de outra maneira, mas aparentemente, a gente pode levar esta posição de Iman Buhari. De facto, Iman aumenta. Iman diminui. Din em si, já existia no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando Nabi veio, porque é um processo. Din é um processo, é um sistema que já está a vir. No tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a maior parte das coisas de Din já tinham desaparecido. Ficaram poucas coisas. Por exemplo, havia solat. Os kafirs tinham solat. Só que o solat deturpado. Allah fala do solat. Ele diz, Este era o solat deles. Bater as palmas, assobios. Solat deles. Assim como você vê hoje em dia, há muitas igrejas aí. Para eles, a oração é pegar na viola, sentar ali na igreja, começar a cantar. Estamos a cantar os louvores de Deus. Por isso, muitos tradutores do Corão que eu vi, em português, não-muçulmanos, influenciados por essa prática, quando querem traduzir, Fasabbeh, behamdi rabbika. Eles traduzem assim, canta os louvores do teu Senhor. Canta os louvores do teu Senhor. Por que é preciso cantar os louvores? Cantar os louvores, então você tem que chegar a estar cacida toda hora. Mas não é isso que Allah está a dizer aqui. E não temos nenhuma parte onde está escrito que Nabi também cantou. Mas é tal influência cristã que eles pensam que cantar os louvores faz parte disso. Então pegaram a viola e começaram a tocar. E isto consideravam a oração deles. Hoje também, certas igrejas consideram isso a oração. Para eles é a oração. Ter as maziones, outras igrejas, sábados à noite, que fazem tanto barulho ali, a dançar, a tocar patuque e tudo. Eles estão a fazer a oração. Fazer a oração. Tinham. Os árabes também tinham. O Corán fala que eles tinham. Hájj também tinham. Tinham Hájj também. Allah fala do Hájj deles. Faziam Hájj Muz. Davam de beber os Hájjis. Aja'al-tum-siqai atal-hájj. O Aymara atal-másjid-l-haram. Tinham isso também. Praticavam caridade também. Há muita coisa de DIN que tinham. Mas já estava deturpada. Deturpada. O que faltava a eles era, na altura, era o Iman. Iman não tinha. Quando digo Iman não tinha, quer dizer que Iman quer dizer o que? Convicção. Certeza. É Allah. E no poder de Allah. Esses árabes sabiam que veneno mata. Sabiam muito bem. Sabiam que para se manter vivo é preciso ar. Sabiam. Precisa comer. Sabiam. Mas não tinham Iman na gravidade do castigo de Jahan. Não tinham. Portanto, é isso que falta. Parte de DIN tinha. Quanta coisa de DIN tinham eles. Mas deturpado. e Iman faltava-lhes. Mais ou menos essa situação posso considerar connosco hoje um bocadinho igual. Há DIN entre nós. Há DIN entre nós. Alguns com muito DIN. Outros com DIN um bocadinho deturpado. O que está a faltar é o Iman. Eu vou dar um exemplo a vocês. Se hoje você anunciar a diferença de que nós temos DIN mas não temos Iman. se for anunciado aqui que olha do jardim zoológico fugiu um leão está aqui no Spamanin. Eu garanto a você tudo aqui é em pânico. Você não vai para fora fecha a porta. Quer dizer veja a convicção com que você acreditou nessa e a tua atuação depois de ter ouvido isso. Cuidado o leão está solto fecha a porta. Isto é real quer dizer porque você acredita tem Iman tem convicção mas a mesma convicção você não tem nos perigos que encaram a tua vida dia a dia. Os perigos que nos esperam no cálvaro. Os perigos que nos esperam você até está a ouvir notícia todos os dias a disso é o que? Vocês agora estão a ouvir a disso toda a vida estão a ouvir a disso fala-se de jana fala-se de jana mas o que? É aquele ouvido de mercadores ouviu e passou mas de leão você não ouviu e passou então você quando fala de perigo perigo de leão e perigo de azar de capa ou de jana você não atua da mesma maneira deixa lá de azar de capa de leão você começa a ouvir futebol o locutor sai perigo atenção perigo perigo você logo os teus ouvidos levantam parece o ouvido de gazela começa logo a ocorrer perigo o que vai acontecer agora? Quer dizer isso é tal convicção crença e eles também falam assim para atrair a tua atenção atenção perigo atenção perigo todos vocês ficam já com ouvidos abertos mas quando você ouve aqui perigo está a ouvir sempre perigo notícias assustadoras alguma vez teus ouvidos levantaram a concentração por que que isso acontece? é tal coisa que eu estava a dizer é falta de imã imã está fraco din existe a gente está a fazer sorate aqui vamos fazer sorate jejum também se faz o curam também estuda tudo din chari o sistema está ali o imã não está a situação é mais ou menos semelhante aquilo que os árabes viviam naquele tempo havia din mas não havia imã hoje nós temos din assim como eu disse completo ou deturpado seja como for mas falta imã o sinal da falta de imã é isto mesmo a gente não presta atenção aos perigos reais os perigos reais o que é perigo para ti tornou-se uma brincadeira aquilo que é brincadeira é um perigo real isso é falta de imã o profeta quando foi enviado como profeta ele utilizou uma tática muito interessante ele para atrair a atenção das pessoas para o perigo real o que é que ele fez ele não foi só falar com as pessoas ou isso é o que eu estou a dizer ele subiu para o monte Safar e na Arábia naqueles tempos havia uma tradição quando houvesse algum perigo a pessoa subia na montanha nu aí chamavam eles um termo An-Nazir Al-Oriah ou Admoestador nu então ele para atrair a atenção para indicar que trata-se de um assunto muito grave isso era uma forma de atrair a atenção subia lá para cima e depois dizia o que tinha a dizer o profeta não despiu-se mas também fez a mesma coisa subiu e chamou a todos toda a gente reuniu-se à volta dele e ele com a sua atuação de duas formas queria indicar a sua posição distinta em relação a nós um é ele estava numa posição no topo da montanha onde ele tinha alcance de coisas que você que está embaixo não tinha ele conseguia ver além daquilo que é barreira para ti além da montanha você não consegue ver porque tem uma barreira então ele vai indicar que esta é a posição de um profeta profeta está numa posição alta que consegue ver coisas que tu na situação normal não consegues ver há uma cortina entre nós e as coisas neste momento é isso a realidade é esta você aqui tem olhos você não consegue ver além da parede mas profeta comunicou-nos a nós certas coisas quase no cálvar acontece isto depois da morte acontece isto já há não acontece isto quando você morrer há de vir dois anjos perguntarem imagina essas informações não estão ao teu alcance porque há uma barreira neste momento quando é exigido a ti para você acreditar voluntariamente mas quando essa barreira for retirada e você depois quiser acreditar então agora diz que agora imã já não é válido é por isso diz que Tauva é aceito enquanto você não entra na agonia imã é aceito enquanto a barreira não foi eliminada Firaão foi-lhe exigido todo o momento para acreditar 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 ele não acreditou quando já estava quase a morrer quando viu o anjo da morte ele disse amanto billadi amanto biba no israel agora agora eu acredito naquele em que os israelitos acreditam logo a resposta vem agora agora você está a acreditar antes você desobedeceu e imã aceito era antes não agora sabe a diferença Nabi ao subir naquele monte posicionou-se na prática para indicar qual é a posição real de um profeta lá no topo ele consegue ver coisas do outro lado que você não consegue ver então ele subiu e chamou as pessoas e disse olha eu sei anunciar para vocês que por detrás desta montanha está um exército que vem atacar a vocês vocês vão aceitar sim você nunca mentiu você tem o título de Al-Amin portanto nós vamos aceitar essa notícia então Nabi disse olha se é esse o caso eu estou agora a advertir-vos a vinda de um grande castigo se vocês não acreditarem logo eles voltaram logo Abujar disse aliada jamatana foi para isso que você nos juntou aqui para dizer isto já viu quer dizer a diferença quer dizer naquilo que a gente deve acreditar em Mantafraco e outras coisas a gente acredita com facilidade aquele exemplo que eu dei de Leão o Leão disse agora a rádio anunciar que o pessoal das Pamanim cuidado há um Leão solto aí ninguém vai sair de casa porque a gente acreditou aquilo com toda a convicção você vem aqui no Masjid os álimos estão a transmitir todos os dias olha cuidado cuidado você faz ouvidos de mercador parece que não acontece nada você saiu na mesma entrou na mesma você vê Gazelle Gazelle como tem uma Gazelle agora estou aprendendo a Gazelle alguém mandou para mim uma Gazelle estou toda hora a ver aquilo aquilo tem ouvidos vira-se por todo lado quer dizer vira para ali 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 vira para todos os lados por quê? porque aquele animal é muito cobiçado tem muitos inimigos leopardos leões cães tudo veja lá lá deu-lhe um instrumento de defesa para sempre estar alerta é alerta então aquilo logo capta logo capta logo algum perigo tem uns sensores especiais aí que capta logo portanto nós nosso ouvido não se mexe nosso movimento mas Allah fez de maneira que a voz as ondas de qualquer parte que venham logo a gente capta não é preciso do animal que o animal tem que virar tipo antena nós não precisamos então você está a ouvir aqui a dizer toda a vida alguém saiu daqui eu já ouvi isto deixa lá reforçar meu imã naquilo que está-se a falar assim como eu disse a vocês no tempo do profeta havia solat havia jejum havia hajj havia caridade tudo isto que a gente estava é tudo aqui safamar o ar tudo tinha mas profeta tendo aquilo tudo ele está tem que trabalhar no imã tem que se criar uma convicção tão forte que um crente saiba que eu estou a todo momento em frente a Allah você vê o mesmo sonat que os kafes praticavam que era sonat a maneira deles quando os muçulmanos começaram a praticar o salat que grande diferença diz que Abdullab nos obeia eu estou a falar não estou a falar de Abu Bakr Omar Osman que eles são muito grandes próprio profeta vocês conhecem o salat do profeta tanto de ficar de pé os pés ficavam inchados era porquê qual é a diferença no salat dele e no salat que era praticado antes é tal a diferença é esta de convicção e imã Abdallah Ibn Zubeir diz que quando fazia salat no haram Abdallah Ibn Zubeir era sobrinho de Aisha esposa do profeta de Allah quando fazia salat no haram a concentração era tão profunda que nem se mexia e os pássaros pensavam que isto deve ser um tronco ou uma árvore e vinham pousar por cima e lá diferença que Nabi trabalhou no imã três anos só no imã e veja o fruto desse imã hoje nós eu quando digo temos digno não temos imã nosso salat como é nosso salat como é nosso salat se você acabar o salat aqui depois de acabar está de parar ali na porta perguntar a alguém qual é a surat que imã estudou garanto a vocês 90% do nosso conhecimento mas nem está concentrado nem sabe o que se passa ele só está movimentado porque outros estão movimentados também muitos quando fazem Allahu Akbar é dentro do salat que estão a fazer contas da loja estão a fazer os programas os planos as boladas estão no salat cheitão também ajuda um salat só a aparência só e veja o salat daqueles nós já contamos muitas passagens de salat 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 de facto nosso imã está muito fraco não é por acaso que lá no Coran quando diz é preciso dizer duas vezes para quem já tem imã Allah está a dar a ordem aminu aminu porquê? porque afinal o imã está fraco e todos nós não estamos no mesmo nível há outros que estão muito fracos há outros menos fracos há outros razoáveis e assim sucessivamente mas é preciso isto que estamos a dizer que é preciso a gente reviver reativar reforçar renovar o nosso imã é preciso por isso é que Allah diz ya iu al-adina aminu aminu billahi wa rasulih porque quando se diz ya iu al-adina aminu é porque já tem imã mas se diz outra aminu billahi wa rasulih reforça reforça o vosso imã é preciso sentar de vez em quando fazer análise fazer estudo qual é a situação do nosso imã muitas vezes nós como já estamos habituados nós estamos na casa de moçã a gente toma tudo isto por pronto ao normal é rotinal chegou sexta-feira tenho que sexta-feira tomar banho porque meu pai ensinou-me tenho que usar chapéu por juba por antar e tudo e para mastite o resto mais que isso a pessoa nem culpa saber é o que está a faltar hoje vai se há uma diferença entre nós entre nós e os outros é nisto você vai para o mercado hoje vai ao mercado você até fica admirado agora com a vinda dos chineses o que que o China não faz China fabrica tudo e mais alguma coisa não há nenhuma coisa que o chinês não fabrica você fica admirado esta gente tem tanta inteligência que fazem tudo 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 e mais alguma coisa mas há uma coisa que eles não podem fazer nem a América nem ninguém é o Iman eles podem fazer tudo hoje nós estamos fazendo eles fazem Tassbih não fazem Tassbih para vocês não fazem Tjupa esses chapéus moçalas você vai receber agora para estudar até o Coran já vem com a caneta você até o Coran faz tradução China faz tudo para ti hoje não há nenhuma coisa que a China não faz bússola relógio que faz azan relógio faz azan também você quando quer ver carro de muçulmano como é que descobre carro de muçulmano é com Tassbih Tassbih o carro é que estuda Tassbih você não estuda Tassbih o sinal é este é muçulmano vai ter Tassbih ali você pergunta a eles se alguma vez fez Tassbih eles fazem tudo para nós tudo mas é o que falta é isso falta Iman eles não conseguem fazer Iman se fosse possível eles fabricarem Iman também vendiam a nós Iman também que está aqui já que a gente fez tudo você vai para Maca, Madina também no Haji são erramos tudo eles fazem tudo falta só Iman Iman eles não conseguem fazer o único que pode fazer Iman é você próprio muçulmano à luz daquilo que o Islam está nos a prescrever e tudo isso termino aqui e quero agradecer por me terem dado mais uma oportunidade de estar aqui Allah que tem força coragem a todos aos muçulmanos especialmente afaste todos os males as desgraças as aflições que neste momento estão a atingir aos muçulmanos por todo o lado Salul Atala e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.